A equipa conjunta capturou o suspeito na entorno de desconfia a dar o telemóvel com a vítima Juliana Elisabeth e a área Praia dos Coqueiros, Dili, finalizando. Caso não aconteça, eu não vou fazer o que está acontecendo. E a área Praia dos Coqueiros, basicamente, se tornou. Acto com o suspeito na entorno. Resulta que Juliana Elisabeth, quando o ano, sofre um acidente tocando grave no Ico de Mãe, vítima de Juan Nitucia Fangidae Soares tem que ir lá com vida e o Hospital Nacional Guido Valadares. Hareba Acto, equipa conjunta, composto do Departamento de Investigação Criminal, Departamento de Informação Polícia, Unidade Falentil, no Serviço Nacional Inteligência, Bucatuir Suspeito Sira, não consegue a recapturação. Suspeito na entorno de desconfia comete crime, com o inicial ZCPC, RML, no VCB. Equipa conjunta, moça, assegura a hora motorizada, RAT. Na verdade, desconfia, durante de, suspeito Sira utiliza, com o de dar oxação e a capital dele. Há a identificação, a Autoridade de Segurança, submete a queda de detenção durante horas, rito de loura sem crua e acela. Há foi na apresentada primeiro interrogatório e a Tribunal Judicial, primeira instância dele. Caso de, PNTL resista o número único crime. Gero ida ruatolo barra ruaduduracinhat.pensig. Juvenal da Silva, para RTTL. Agradecimentos. 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 Obrigado.